Olá amigos aqui do canal guardei a fé estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo e estamos aqui com mais uma mensagem e se você gosta das nossas mensagens já deixa o seu like nesse vídeo o seu gostei para que essa mensagem possa ser recomendada pelo YouTube para outras pessoas e peço que você possa nos ajudar a compartilhar essa mensagem também nas redes sociais e não esqueça de seguir o guardei a fé nas redes sociais a palavra que vamos meditar hoje ela é muito interessante e eu gostaria que você prestasse bastante atenção lá em Atos no capítulo 3 diz o seguinte Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona era levado um homem coxo de nascença o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo imploravam que lhe dessem uma esmola Pedro fitando-o juntamente com João disse olha para nós ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa Pedro porém lhe disse não possuo nem prata nem ouro mas o que tenho isso te dou em nome de Jesus Cristo o Nazareno anda preste muita atenção esse homem esse coxo de nascença ele era levado para porta do templo não se sabe se por amigos se por familiares ele era levado à porta do templo todos os dias muitas pessoas entravam naquele templo acreditamos que alguns davam esmolas outros fingiam que aquele coxo nem existia a verdade é essa até que apareceu Pedro e João que mostraram para ele o quanto ele tinha uma dignidade porque entenda bem a pessoa quando ela vai pedir uma esmola na maioria das vezes às vezes ela pede meio de cabeça baixa por se sentir indigna por estar passando por aquela situação por não ter uma vida digna ela se sente envergonhada então Pedro e João eles fizeram questão daquele homem levantar a cabeça e olhar para eles dizendo olha para nós nós não temos nem ouro e nem prata ou seja o que você quer mas não temos mas nós temos o que você não nos pediu em nome de Jesus Cristo anda aí está a diferença daquele que é de Deus e e daquele que não é nós sabemos muito bem que o templo é uma igreja muitas pessoas entravam e saiam naquela igreja viam aquele coxo naquela situação além de ser paralítico ele estava mendigando e muitos não tiveram a mesma atitude que Pedro e João é como nos dias de hoje você sabe que o mundo hoje em dia está muito individualista é cada um por si poucos se preocupam com a situação dos outros poucos se preocupam com o bem-estar dos outros poucos irmãos da igreja se preocupam em saber se o outro irmão está bem ou não infelizmente hoje principalmente dentro das igrejas muitos estão preocupados em bajular pastores pessoas em bajular pessoas que tem uma condição melhor do que a dela pessoas essas que tem algo a oferecer mas aqueles que tem uma qualidade de vida baixa aqueles que vivem necessitados aqueles que vivem uma qualidade de vida inferior elas ignoram e é o caso desse desse coxo com certeza muitos que entrava ali no templo ignoravam faziam vista grossa ou fingia que ele nem existia e isso certamente o fazia se se sentir mais indigno desvalorizado e rebaixado mas quando você é de Deus você olha como Deus olha você cuida de um ser humano ou você se preocupa com a alma e com a vida de uma pessoa na intenção de ajudar como se Jesus naquele momento faria a mesma coisa porque aí está a diferença entre aquele que é quem é de Deus e aquele que não é o fato da pessoa está dentro de uma igreja o fato da pessoa conhecer a bíblia o fato da pessoa ter conhecimento bíblico não quer dizer que ela seja de Deus tem muitos incrédulos que conhece a bíblia o diabo conhece a bíblia a prova disso é que ele usou trechos bíblico na tentação do deserto contra Jesus então o conhecer a bíblia não faz você ser de Deus mais do que outra pessoa mas quando você é de Deus você tem prazer em oferecer a outra pessoa aquilo que você tem se você tem o Espírito Santo se você tem a alegria de Deus dentro de você você não quer aquela alegria só para si você quer compartilhar com seu próximo você quer compartilhar aquela felicidade com aquela pessoa que sofre você quer que ela seja feliz como você é feliz foi isso que Pedro e João fizeram por isso ele disse olha para nós não temos nem ouro e nem prata mas o que temos nós damos a você em nome de Jesus Cristo anda eles ofereceram para aquele coxo o que eles tinham é assim que vive o cristão verdadeiro é assim que vive aquele que Jesus disse o seguinte recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas a pessoa que tem o Espírito Santo ela tem o prazer de testemunhar Jesus na vida dela no caráter dela no dia a dia dela ela não olha para o seu próprio umbigo ela pensa na dor das pessoas ela pensa no bem-estar do seu próximo ela olha como Deus olha ela viu como Deus viu Deus se compadeceu tanto da humanidade que não queria ver a humanidade se perdendo que deu o seu próprio filho Jesus e é assim que temos que ser aquele que é de Deus ele oferece ao seu próximo aquilo que ele tem agora fica muito difícil você falar que conhece a bíblia que você tem um conhecimento bíblico tem uma revelação bíblica se o básico você não faz que é ajudar o próximo proporcionar a uma pessoa a felicidade que Deus pode dar assim como ele deu a você continuando diz e tomando pela mão direita o levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram de um salto se pôs em pé passou a andar e entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus viu todo o povo andar e louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado assentado a porta formosa do templo e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera olha só Pedro e João eles fizeram questão de levar esse homem para dentro do templo eles não queria que aquele homem tivesse apenas aquela experiência ali momentânea de ser curado ali ponto eles fizeram questão de colocá-lo para dentro mostrar para eles que o deus que eles tinham era muito além do que apenas um milagre ele tinha muito além a oferecer assim ao nosso Deus e assim são as pessoas que são de Deus as pessoas que realmente são lavadas e remidas pelo sangue de Cristo elas têm o prazer de levar para o seu próximo a alegria do Espírito Santo mostrar para elas que elas podem sim ser felizes com o Espírito Santo na vida delas uma vez que elas entregam a vida para Jesus por isso meus irmãos e minhas irmãs aquele que é de Deus o seu maior objetivo é esse se Deus deu a ele a felicidade a paz se Deus deu a ele a alegria da salvação hoje ele é feliz ele não guarda essa alegria só para si ele tem o prazer de compartilhar com os outros eu não posso apenas olhar para o meu próprio umbigo e seu ingrato porque se Deus me deu o Espírito Santo ele não deu para que eu pudesse apenas guardá-lo para mim como o próprio Jesus disse sereis minhas testemunhas foi para isso que ele nos deu o Espírito de Deus para que possamos testemunhar a respeito da grandeza desse Deus do que ele tem a oferecer para a humanidade a salvação eterna por isso medite nisso no livro de segundo Timóteo no capítulo 2 diz o seguinte tu pois filho meu fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou esse é o pensamento de quem é de Deus não importa a vida dele não importa a correria do seu dia a dia se ele viu uma pessoa sofrendo precisando de Jesus ele como um bom soldado de Cristo ele tem puro objetivo satisfazer agradar aquele que o arregimentou aquele que o escolheu e se você é um escolhido por Cristo então é responsabilidade nossa levar para os aflitos levar para os necessitados Cristo Jesus e a alegria que ele nos oferece e não podemos olhar apenas para o nosso umbigo lembra quando Jesus disse nem todos os que me dizem Senhor Senhor entrarão no reino dos céus pense bem tá bom Deus abençoe que essa mensagem possa lhe ajudar gostaria que você compartilhasse com o maior número de pessoas possíveis e que o espírito de Deus esteja sobre a sua vida hoje e sempre Deus abençoe a todos meus irmãos e meus irmãos e minhas irmãs até a próxima mensagem